Então, ó, o pessoal aí pediu pra mim, pra mim dar umas dicas aí de como deve se comportar ao ser abordado. Escreve, escreve aí que voltou, GG. Tá ao vivo aí, GG? Pode falar? Então, o pessoal pediu aí pra mim dar umas dicas aí de como deve se comportar ao ser abordado. Velho, você foi abordado, é porque o polícia tem uma fundada suspeita em cima de você. Então, não quer dizer que você é ladrão, não quer dizer, até porque ladrão não tá escrito na testa do cara que o cara é ladrão. Então, o polícia, pra ter a dúvida, tirar a dúvida dele, ele tem que abordar. O serviço de abordagem da polícia é um serviço essencial. E é muito bom, cara, porque você tem que pensar assim, quando o polícia tá te abordando, você é um cara trabalhador, não faz mais do que a sua obrigação, eu sempre falava isso pros caras. Ô, cara, eu sou trabalhador, você não faz mais do que a sua obrigação, cara, entendeu? Agora, o fato dele ser trabalhador não quer dizer que ele não impeça a polícia nem revistar ele. Vai revistar, o polícia vai falar, ô, cidadão, parado, põe a mão na cabeça. Véio, simples, só obedece o que o polícia falou pra você. Parado, vira de costa, põe a mão na cabeça, entrelaça os dedos, ele vai te revistar. Só pra você não, só pra galera ouvir. Fala, Cássio, Marcelo, amigo de Santana, do mercado, ele confirma todas as suas histórias. Só pra deixar registrado aí. Não, não, eu falo, inclusive eu falava aqui pro pessoal, falou, ó, o dia que alguém achar que uma história que eu contei aqui é mentira, fala comigo, eu vou passar o contato de quem estava ou presenciou a ocorrência. Eu não vim aqui pra mentir, meu. Eu vou mentir pra quê? Vou mentir pra quê? Ó, acabei de ver aqui a Jan, filha do Jaime aí, tá assistindo a gente aí. Ô Jan, obrigado, hein, meu. Essa daí ela assiste todos, meu. Jan, obrigado aí. Um abraço pra Jan, tamo junto. A filhinha dela, Maitê, o esposo dela, que eu não lembro agora o nome dele aqui, mas deixa eu ver se ela mandou aqui pra mim aqui. Ela assiste todos aí, meu. Olha aí, ó, tá assistindo, tá acompanhando aí, ó. Tá acompanhando. Valeu, Jan, obrigado, hein. Família, marca nós no Insta, que vocês estão, é da hora, mano. Puta, é muito foda, mano, quando vocês estão assistindo, na sala, o caralho, e posta lá o stories lá, falando, mano, tamo assistindo aqui, pá. Posta lá, mano, marca eu e o Castro aí, que a gente reposta todos, mano. Demorou? Minha professora pediu pra gente escrever uma coisa positiva das nossas férias. Eu escrevi que conheci o senhor virtualmente. Mano, é incrível. Como é que é o nome dela aí, mano? Dá um abraço pra ela. Samuca. Samuca. Valeu, Samuca. Obrigado aí por ter participado, por ter me colocado no seu trabalho escolar aí, mano. Então, tá, deixa eu continuar aqui falando, né, meu? Da abordagem. Então, meu, é só obedecer o que o polícia falou. O polícia falou, pá, ele vai pedir sua documentação. Se você não tiver com documento, você fala o número do RG, ele vai consultar lá no tablet da viatura e vai te liberar, cara. Entendeu? A abordagem não desmerece ninguém. Eu sou abordado praticamente todo dia. Entendeu? Porque eu tô na rua, tô de moto, moto é suspeita, o pessoal vai abordar. Entendeu? Então, não desmerece ninguém. Então, é isso aí, pessoal. Respeita o polícia em primeiro lugar, né, que você tem que respeitar. E responde com o polícia perguntar. É o que eu falo pros meus filhos. Ó, o polícia abordou. Primeiro, você não fala, ah, meu pai é polícia. Não tem essa. Deixa o polícia. Se o polícia perguntar pra você, se tem algum parente... Porque a gente perguntava, se tem algum parente polícia, ah, meu pai é polícia. Entendeu? Já era. Agora, meu, responde com o polícia perguntar com educação, porque o polícia vai chegar perguntando com educação. Responda com educação. Não fica nessa, ah, eu sou trabalhador. Você não faz mais do que sua obrigação. O cara ser trabalhador não é mérito pra ninguém. O cara tem que ser trabalhador e ele tem que ser honesto. Beleza? Tá a dica aí. E depois eu vou passar umas dicas de segurança também, pessoal. É isso aí. E depois eu vou passar umas dicas.